Vamos falar de Mirela? A funkeira MC Mirela apareceu, gente, nas redes sociais. Ela estava desesperada. É a segunda vez que ela fala sobre isso. Que coisas pessoais, itens de luxo da casa dela, desaparecem. Elas vão fazer uma festa em casa, desapareceram as coisas dela. Olha só. Cara, como eu tenho que ficar? Eu não aguento mais, juro. Toda hora roubo a coisa minha. Eu não aguento mais. É iPhone, é só coisa de marca, é uma beleza. É isso que eu mereço. Mano, sabe o que é o pior? Eu não sei ser falsa, gente. Eu estou no meio de uma festa. Eu não me arrumei mais, porque, tipo... De verdade, até dizendo no meio de me arrumar, olha a minha olheira de tanto chorar. Eu estava sem dormir, e aí eu chorei, ficou pior. A situação. Nossa, saia aí. Não, vamos perguntar, não, não vale. Vamos perguntar para os meninos. Mas espera, aí ela manifestou novamente, hoje, nas redes sociais, falando de novo sobre essa história, das coisas dela que desaparecem em casa. Diz que sabe muito bem quem são essas pessoas, pessoas próximas, e ela diz que vai tomar as medidas cabíveis contra essas pessoas, tá? Quem fez? Aí, ó, quem achou fake? Quem achou? Quem viu verdade no vídeo da MC Mirella? E aí? Fake? Você achou? É forçado? E você, risadinha? Tá falando a verdade? Créditos. Eu também senti. Eu senti ali... Querendo chamar a atenção? Porque quando você é roubado, furtado, a primeira coisa que você faz é ir até a delegacia, né? Sim, e se ela sabe quem foi que fez isso? Se ela sabe quem foi, era só ir até a delegacia e não publicar, até porque a pessoa que ela acha que foi pode estar ali nos stories dela. Ah, eu não sei não, gente. Olha... Curioso, né? Não, hein? Biscoito. Biscoito. Ah, biscoito. Mais um. Quero visualizações. Tá apagadinha aquela história. Mas vou parar de falar, porque senão vou falar coisa que não deve aqui, Sassá. Bora. Bora, bora. É...